A minha receita de arroz à grega é cheia de sabores. Eu preparo um refogado de legumes e depois eu junto o arroz que já está quase cozido. E aqui está o resultado. Então vamos para a cozinha? Eu vou começar essa receita aquecendo a manteiga nessa frigideira. E depois eu vou acrescentar o alho. Eu quero ele bem transparente. Depois disso eu vou adicionar a cenoura. Eu cortei ela em cubos bem miudinhos. Essa cenoura vai refogar por apenas 3 minutos. Em seguida eu já vou colocar os pimentões. Estou usando o pimentão vermelho, o amarelo e o verde. Vou misturar tudo muito bem e já vou colocar um pouquinho de sal. E depois as passas. Essas passas elas estão bem desidratadas. Mas em contato com a manteiga elas vão hidratar e elas vão ficar bem estufadinhas. Vou colocar as ervilhas congeladas. Esse refogado é muito rápido. A cada legume que eu coloco aqui na frigideira eu dou uma misturada e olha, já está pronto. Já vou até desligar o fogo. Vou reservar aqui nesse cantinho a frigideira dos legumes. Aqui nessa panela eu vou colocar o azeite e em seguida eu vou colocar a cebola picada em cubinhos. A cebola já está transparente, então eu já vou colocar o arroz. Eu vou dar uma boa misturada e vou deixar ele dar uma fritada. Estou usando aqui uma xícara e meia de arroz. Então eu vou usar o dobro em água. Vou colocar aqui três xícaras. Para cada medida de arroz eu uso o dobro em água. E já vou colocar o sal também. Quando o arroz estiver quase seco, que é nesse ponto aqui, eu junto todos os legumes. Misturo tudo muito bem. Tampa a panela e deixo cozinhando em fogo baixo por sete minutos. Anota aí no relógio, sete minutos. Veja que o arroz está bem soltinho e ele está cozido. Aí é só desligar o fogo e transferir o arroz à grega para uma travessa. Eu decorei com umas folhinhas de manjericão. Agora vou experimentar o arroz. Ficou delicioso. Essa receita cabe em qualquer ocasião. Desde um dia de semana até uma ceia de Natal. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.